Bicos, há essas quatro distorções da percepção, distorções da mente, distorções do entendimento, Quais quatro? Permanente, com relação ao que é impermanente, é uma distorção da percepção, uma distorção da mente, uma distorção do entendimento, Prazer, com relação ao que é sofrimento, Eu, com relação ao que é não eu, Belo, com relação ao que é não belo, é uma distorção da percepção, Uma distorção da mente, uma distorção do entendimento, essas são as quatro distorções da percepção, distorções da mente, distorções do entendimento, Há essas quatro não distorções da percepção, não distorções da mente, não distorções do entendimento, quais quatro? Impermanente, com relação ao que é impermanente, é uma não distorção da percepção, uma não distorção da mente, uma não distorção do entendimento, Sofrimento, 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 não eu, com relação ao que é não eu, não belo, com relação ao que não é belo, é uma não distorção da percepção, Uma não distorção da mente, uma não distorção do entendimento, essas são as quatro não distorções da percepção, não distorções da mente, não distorções do entendimento, Percebendo permanente no impermanente, prazer no doloroso, eu naquilo que é não eu, belo no feio, os seres são destruídos pelo entendimento incorreto, Loucos, desvairados, atados pelo jugo de mara, da cangue eles não têm descanso, os seres seguem perambulando, conduzidos ao renascimento e morte, Mas quando os iluminados surgem no mundo, trazendo a luz para o mundo, eles proclamam o dama que conduz ao fim do sofrimento, Quando aqueles com sabedoria ouvem, eles recuperam a razão, vendo o impermanente como impermanente, o sofrimento como sofrimento, Aquilo que é não eu como não eu, o não belo como tal, assumindo o entendimento correto, eles superam todo sofrimento. Amém.